Seja bem-vindo a mais um passo a passo aqui no nosso canal do YouTube, certo? E no vídeo aula de hoje eu vou ensinar como fazer um degradê na shave passo a passo pro dia a dia, tá? É um corte rápido, fácil e prático pra você poder aplicar no seu dia a dia. Se você tem dificuldade com shave, dificuldade com degradê, você tem que ficar até o final pra você entender como vai funcionar todo o passo a passo, fechou? E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, eu vou te pedir pra você se inscrever no canal porque eu solto vídeo todos os dias aqui no canal. Se você não quer perder nenhum conteúdo desse pra te auxiliar e te ajudar no dia a dia, eu sugiro que você se inscreva no canal aqui e depois de tudo você deixa o teu like aí pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Tamo junto, agora sem muita delonga, vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. O cabelo que eu vou cortar aqui é um cabelo que ele tem essa divisãozinha pra baixo, tá? Eu já vou chegar aqui, abaixando aqui de cima pra baixo essa região do acabamento dele aqui em cima, ó, passando pra baixo. E aí meu próximo passo vai ser só passar a máquina aqui, ó, limpando essa lateral do cabelo dele, ó. E aí vamos começar a nossa brincadeira, tá? Qual vai ser a nossa brincadeira? Eu vou começar aqui criando a marcação com a zero alta. Zero alta da minha máquina e eu vou começar criando aqui uma marcação, ó. Zero alta, sem medo de errar, tá? Isso aqui é uma linha de transição, a gente chama de linha de transição. E vou trabalhando por todo esse cabelo do meu cliente, criando essa linha de transição. Trabalho em movimento em C, tá? Como vocês podem ver. E agora eu vou vir aqui, ó, com zero baixa, também por todo o cabelo dele, criando agora uma linha de transição com a minha zero baixa, ó. Com a pontinha da minha máquina e dando essa continuidade aqui, ó, por todo o cabelo do meu cliente, ó. Somente com a zero baixa, ó. A mesma base que eu fiz desse lado aqui, ó, que foi dois dedos de zero e três dedos de zero alta, tá? Três dedos acima da zero alta e dois dedos de zero, eu tenho a mesma base pro outro lado. Então, ou seja, se eu quiser marcar com a zero, foi dois dedos acima da orelha. Se eu quiser marcar com a zero alta, foi três dedos acima da orelha do cliente. Isso é importantíssimo você ter essa base já feita pra você dar continuidade no seu cabelo, tá? Como vocês viram no título do vídeo aí, a ideia aqui é ensinar pra vocês como fazer um degradê na shaver, tá? Pessoal, porque eu vejo que muitos profissionais ainda têm dificuldade em fazer um degradê na shaver, porque ou deixam marcação, ou não conseguem tirar a marcação. E eu vou dar o passo a passo que você precisa aqui, beleza? Passei aqui a máquina de acabamento, criando uma linha de transição. Eu chamo de linha de transição da máquina de acabamento pra shaver, tá? Linha de transição da máquina de acabamento pra shaver. Ou pra navalha, você pode utilizar essa mesma base aqui pra poder fazer a navalha. Lembrando que por que que eu deixo essa linha de transição aqui da máquina de acabamento pra zero baixa e pra máquina e pra shaver? Eu deixo essa linha de transição aqui porque simplesmente, tá pessoal? A máquina de acabamento, ela consegue tirar muito mais aonde tem volume de cabelo. Então, digamos que se eu não tivesse criado essa linha de transição aqui, aqui a zero, tá? É que é a máquina de acabamento. Se eu não tivesse criado essa linha de transição aqui, cara, eu não conseguia tirar a marcação da minha shaver, tá? Vou mostrar na prática pra vocês entenderem. Agora eu vou trabalhando aqui abaixo dessa linha de transição com a pontinha da minha máquina, ó. Preparando o cabelo do meu cliente. Agora eu tô com as duas. Preparo todo esse cabelo do meu cliente. Pra quê? Pra mim poder começar a vir passando a máquina por todo o cabelo dele. Outra coisa que muitas pessoas gostam de fazer, assim, até eu também, né? Não é sempre, mas eu gosto de fazer, é jogar um pouquinho de talco na sua máquina, tá pessoal? Isso aqui vai evitar de criar ali aqueles carocinhos, sabe? Deixar o pele cravado e tal, entre outras coisas. Então, ó, jogou um pouquinho de talco dentro dela. E se vai passando por todo o cabelo do seu cliente aqui, ó, só a parte que você quer passar a shaver, tá? Após isso, você vai vir com as duas partes da shaver normal, de baixo pra cima, ó, sem medo de errar. E vocês vão ver que automaticamente não vão ficar a marcação. E se ficar a marcação, você vai trabalhar só com a partezinha da lâmina, ó. Ó, tá vendo? Ela tem duas, você vai trabalhar com uma só até apagar essa linha. Mas, cara, é muito difícil essa linha ficar. Mas se ficar, rapidamente você já consegue estar tirando, ó, ó. Eu gosto de passar a shaver porque, cara, ela ficou muito mais baixa que a lâmina, tá, pessoal? E serve pra clientes que, pô, não gosta de vir direto na barbearia e quer cortar o cabelo uma vez só e deixar crescer. Você pode até cobrar, sei lá, um valor a mais aí pela shaver e tal, porque realmente abaixa um pouquinho a mais, tá, pessoal? E é um pouquinho mais trabalhoso na hora de estar fazendo ali, ó. Agora, pessoal, como vocês podem ver, ó, já apaguei aqui a linha de transição, tá? Já apaguei não, né? Cheguei com a minha máquina na navalha aqui, tá, com a shaver perto da linha de transição. E agora eu tenho que apagar essa linha de transição da zero baixa pra máquina de acabamento. E aí que tá o grande segredo, o grande pulo do gato que vai espaçar todo o cabelo do nosso cliente, tá? Ó, uma dúvida aqui. Muitas pessoas querem aprender comigo, muitas pessoas querem ter o certificado do Mileno na barbearia, tá? E se você não sabe, na descrição do vídeo eu tenho o link do meu treinamento online, que na verdade não é um treinamento, é um curso que você paga um valor mensal e você tem acesso a todos os meus cursos online pagando menos de 60 reais. Você tem mais de três certificados, você tem um grupo no Telegram de Network e você também tem direito a uma cal comigo. Tudo isso você paga 60 reais e você ainda aprende tudo que você precisa pra destravar os costes do dia a dia, os costes de achite, finalização e muito mais. E se você ainda não corta cabelo, lá dentro da minha plataforma Myles Academy Online tem um módulo inteirinho, um curso inteirinho pra você que quer se tornar barbeiro do zero ao avançado, tá? Então se vocês querem participar ou tem interesse, eu vou só clicar no link da descrição aqui e já cair pra dentro, beleza? Então agora vamos dar continuidade aqui, ó, por todo acabamento do nosso cliente, máquina de acabamento, ó, e trabalhando em movimento em C, ó, por todo o cabelo dele. Eu vou dando essa continuidade, ó, ó, movimento em C e vamos apagando essa linha de transição, ó, ó. Aqui que tá o segredo e o grande pulo do gato aqui, ó, que faz o meu degradê ficar diferenciado, ó. aqui ó e por todo o cabelo dele vamos dando continuidade dessa forma a máquina de acabamento ao contrário mesma coisa tirando aqui todas as marcações ó e olha como já ficou e aqui ó se ficar alguma marcação você pode trabalhar com sua máquina ao contrário quando você trabalha com sua máquina ao contrário você consegue apagar aquelas linhas ali de transição beleza próximo passo agora vai ser apagar essa linha de transição da zero baixa pra zero alta que aí você já sabe que é fácil né zero intermediária vamos trabalhando com a ponta da máquina ó em cima dessa linha da zero intermediária até apagar toda essa marcação ó e aqui eu costumo falar pessoal que é muito mais fácil e muito mais mais simples de poder trabalhar ó porque só fazer intermediária eu já consigo tirar todas essas marcações aqui ó ó ó ó já vou apagando toda marcação do cabelo do meu cliente e depois que eu trabalhei com zero baixa depois que eu trabalhei com máquina de shave máquina de acabamento zero baixa e zero alta até tirar todas as marcações do cabelo do meu cliente ó 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 E vamos seguindo aqui, dando essa continuidade até o final do cabelo dele, tá? E lembrando que se você quiser aprender mais técnica comigo, na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento online, onde você paga menos de R$60,00 por mês e você tem acesso a todos os meus conteúdos, todos os meus cursos online, barbeiro atualizado, barbeiro avançado, barbeiro iniciante, e lá tem do básico ao avançado, para você que ainda não corta cabelo, e para você que já corta e quer aprender o degradê, as finalizações, os cortes do dia a dia, quer fazer degradê mais rápido, quer fazer degradê com mais qualidade, quer uma técnica mais simples, tudo isso você vai aprender lá, tá? Você vai ter acesso a mais de três certificados, grupo no Telegram de Network, e você ainda vai ter uma cal por mês comigo, tudo isso você vai pagar menos de R$60,00 por mês, beleza? Para você ter acesso a tudo isso. Então se você quiser, é só clicar no primeiro link da descrição e já cair para dentro, beleza? Ainda aqui dando continuidade para todo o cabelo do meu cliente, olha como já vai ficando. E agora, fica só essa linha para poder ser trabalhada. E para quem poder trabalhar nessa linha, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Olha só, eu já passei aqui o meu pente número 2 nessa lateral, por eu ter passado o pente 2, né? Eu vou passar agora o meu pente 1,5 alto e 1,5 baixo por todo o cabelo dele, olha. E penteando sempre para baixo, olha. E agora, vamos começar a trabalhar no cabelo do meu cliente aqui, o nosso pente de número 1 alto, olha. Por todo o cabelo dele trabalhando com esse pente 1 alto, movimento em C, olha. E apagando aqui essa linha de transição, olha. Ó, pente 1 alto, por toda a lateral do cabelo do nosso cliente, olha. E você vai sempre trabalhando e sempre penteando para que você consiga estar disfarçando o cabelo do teu cliente, olha. Ó, movimento em C. Você pode ver que eu não desencaixo aqui a minha mão de lugar, olha. Sempre trabalho em cima dessa linha, porque é onde eu vou conseguir tirar toda a marcação. Penteamos para baixo. E agora, pontinha do meu pente 1 intermediário, olha. Tiro todas as marcações também, olha. E agora, pente 1 baixo. Trabalhei com pente 1 intermediário. E agora, vamos começar a trabalhar com o nosso pente 1 baixo até eliminar todas as marcações do cabelo do nosso cliente, olha. Ó. E automaticamente, vocês vão ver que já vai começando a disfarçar e já tem o resultado diferenciado, olha. Ó. Penteamos para baixo. E vamos seguindo aqui do mesmo jeito, olha. Vai sair todas as marcações? É óbvio que não. Mas todas as marcações que conseguir tirar, eu vou tirando, olha. Ó, pente 1 baixo. E tirando toda essa marcação, ó. Ó. Aí agora, vamos começar a chegar nessa região de baixo. E nessa região de baixo, é onde vai começar a ficar o negócio de carbom, beleza? Que eu vou utilizar o meu pente 1 especial baixo, meu pente 1 especial alto e intermediário, tá? Apenas essas duas marcações aqui, essas duas, né, regulagem. Porque se eu for utilizar a mais baixa, eu vou explicar para você já. Pente 1 alto e intermediário, ó. Ó. E aí, eu vou começar a trabalhar de forma mais cirúrgica, aonde tem aqui essas marcações mais evidentes, ó. Se liga só, como eu já consigo remover todas essas marcações, pessoal. Tudo com a pontinha do meu pente 1 alto e intermediário, tá? Eu não utilizo o intermediário mais baixo, tá? Por quê? Porque senão vira 1 a 0, tá, pessoal? Então, eu só utilizo o meu pente 1 alto e intermediário, tá? Agora, o pente... Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir com a 0 alta, com a pontinha da 0 alta, catando imperfeições do cabelo do meu cliente. Então, ao invés de eu utilizar o meu pente meio mais baixo, eu vou utilizar a 0 alta. Porque eu consigo trabalhar de forma mais cirúrgica, ó. Em todos os acabamentos do cabelo do meu cliente, ó. Ó, e tirar de fato todas essas marcações aqui, ó. Tá vendo? Que me evitam ter um resultado satisfatório, ó. Ó, tirei todas as marcações, tá, pessoal? Você pode utilizar a 0 alta um pouquinho mais baixo também, tá? Desde que você consiga tirar marcação, sem criar marcações, você pode ficar à vontade, tá? E se você estiver curtindo aí o conteúdo, na descrição do vídeo, tem o link do meu treinamento online, que você paga aí R$60,00 por mês, e você tem acesso a todos os meus cursos. Cara, corte pro dia a dia, finalização, se você quer destravar os cortes mais louco, se você quer destravar o degradê, tudo que você precisar, você vai ter no meu treinamento, onde você vai pagar R$60,00 por mês, e vai ter lá mais de 300 aulas, pra você poder assistir, tá? Além de você ter um grupo no Telegram de network com outros barbeiros, tirando dúvidas, mandando as fotos do seu resultado, dos seus cortes, entre outras coisas também, você também vai ter mais de três certificados, beleza? E ainda vai ter uma cal comigo no Zoom todo mês. Então, se você tiver interesse, é só clicar no link da descrição e já cair pra dentro, beleza? Agora vamos aqui, ó, pentear o cabelo do nosso cliente pra baixo aqui, e alinhar esse pezinho dele, ó. E penteando pra baixo aqui agora, ó, sem muito segredo, já defini o pezinho dele, e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar o outro lado, mostrar o resultado por inteiro do cabelo do nosso cliente, só que eu vou trazer essa região de cima e mostrar pra vocês como que eu vou deixar, beleza? Pessoal, já cortei aqui os dois lados do cabelo dele, agora vamos começar aqui a definir essa região de cima do cabelo aqui do meu cliente. Acompanha aí que você vai fazer. Eu vou cortar no tradicional o cabelo dele, eu vou cortar no tradicional normal, ó, só que a minha primeira mecha que eu pegar, ela sempre é a minha guia, tá? Então eu peguei a primeira mecha, ela vai ser a minha guia pra mim poder cortar as próximas mechas, ó. E aí eu vou seguindo por todo esse cabelo dele, definindo e tirando só essas pontinhas, ó. Ó. E tirando todas essas regiões, essas pontas que estão muito grandes, ó. Olha. Agora eu vou só na lateral e faço o mesmo processo, ó. 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 Vamos penteando pro lado e seguindo do mesmo jeito, ó. Só as pontinhas. Só as pontinhas, ó. Olha. E aqui, o mesmo processo até tirar todas essas pontinhas, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou secar o cabelo do meu cliente e mostrar pra vocês como que ficou aí o cabelo dele, ó. Aqui é pra baixo e aqui é pra cima. Acompanha aí. Então, pessoal, ó. Agora eu tô passando aqui um pouquinho de pomada efeito brilho, tá? É só pra poder alinhar o cabelo do meu cliente aqui e mostrar aí pra vocês o resultado que ficou. Então, passei um pouquinho da pomada. Em seguida, eu vou passar aqui um pente só pra direcionar o cabelo do meu cliente aqui, ó. Da forma que eu quero, beleza? Liga só no resultado do cabelo do meu cliente. Fechou? Então, esse aqui é o resultado do cabelo dele. Cortei aqui os dois lados do cabelo dele. Fiz aqui o degradê e ainda cortei em cima aqui essa região do cabelo dele, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se você quer aprender mais técnicas de como fazer um degradê, finalização, corte artístico ou até mesmo aprender a cortar do zero ao avançado, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online onde você paga um valor de menos de 60 reais e você tem acesso a todos os meus cursos, mais de três certificados e você ainda tem grupo no Telegram pra você poder conhecer e conversar com outros barbeiros e postar os resultados que você vai estar tendo no curso e você ainda vai ter o Macau comigo por mês. Então, se você tiver interesse, clica aqui agora no link da descrição, cai pra dentro, vou ficando por aqui e até as nossas próximas aulas. Seja muito bem-vindo pra você que vai ser meu aluno, hein? Tamo junto! Tchau! Tchau!